A reserva a que ele se referia equivale a mais de 640 milhões de barris de petróleo, que estão armazenados em cavernas subterrâneas de sal nos estados do Texas e da Louisiana. Todos os países membros da Agência Internacional de Energia, a IE, precisam armazenar um estoque equivalente a 90 dias de importações de petróleo, mas a reserva emergencial do ZEWA é a maior do mundo. Os políticos americanos tiveram a ideia de estocar petróleo no início dos anos 1970, depois que um corte no fornecimento de petróleo por parte de países do Oriente Médio fez com que os preços do barril disparassem em todo o mundo. Membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, incluindo Irã, Iraque, Kuwait, Qatar e Arábia Saudita, se recusaram a exportar petróleo para o ZEWA após o país apoiar Israel na Guerra Árabe Israelense de 1973, também conhecida como Guerra do Yom Kippur. O conflito, que ocorreu em outubro daquele ano, levou apenas três semanas. Mas o embargo que também atingiu outros países durou até março de 1974, fazendo com que os preços do barril quadruplicassem em todo o mundo, saltando de cerca de 3 dólares para quase 12 dólares. As fotos das longas filas de carros nos postos de gasolina, provocadas pelo racionamento de combustível nos países afetados, se tornaram imagens icônicas da crise. Em 1975, o Congresso do ZEWA aprovou a Lei de Política e Conservação de Energia, que estabeleceu a criação da Reserva Estratégica de Petróleo, SPR, na sigla em inglês, para o caso de outra grande crise de abastecimento. Atualmente, há quatro locais onde o petróleo está armazenado, perto de Freeport e Vini, no Texas, e nos arredores de Lake Charles e Baton Rouge, na Louisiana. Cada um destes locais possui várias cavernas subterrâneas de sal feitas pelo homem de até um quilômetro de profundidade, onde o petróleo é armazenado. O tamanho das cavernas varia, podem armazenar o equivalente a entre 6 a 35 milhões de barris. É muito mais barato mantê-lo assim do que em tanques acima do solo, além de mais seguro a composição química do sal e a pressão geológica evitam o vazamento de óleo. Além disso, as diferenças de temperatura entre o topo e a base da caverna fazem com que o petróleo o circule continuamente, mantendo sua qualidade. Segundo o Departamento de Energia, o fato do óleo flutuar sobre a água ajuda a mover petróleo desses reservatórios. Basta bombear água fresca na base da caverna para empurrar o petróleo para a superfície. Através de oleodutos, o produto é pode então ser enviado em terminais e refinarias do país. O maior reservatório, localizado em Bryamould, perto de Freeport, tem 19 cavernas e uma capacidade de armazenamento equivalente a 254 milhões de barris de petróleo. O site da reserva e a estratégica de petróleo do Zewa afirma que no dia 13 de setembro deste ano havia, no total, 644,8 milhões de barris estocados nessas cavernas. De acordo com a Agência de Informação de Energia do Zewa, EIA, na sigla em inglês, os americanos usaram 20,5 milhões de barris de petróleo por dia, em média, em 2018, o que significa que há petróleo suficiente para manter o país funcionando por cerca de 31 dias. Segundo a Lei de 1975 assinada por Gerald Ford, então presidente do Zewa, o presidente só pode autorizar a liberação das reservas de petróleo se houver uma grave interrupção no fornecimento de energia. Devido a restrições físicas, apenas uma pequena quantidade de petróleo pode ser removida das cavernas diariamente, o que significa que, mesmo que haja uma autorização presidencial para liberar o petróleo, levaria quase duas semanas para chegar aos mercados. O secretário de Energia do Zewa, Rick Peve, disse à emissora de televisão CNBC na segunda-feira que é um pouco prematuro falar sobre recorrer à reserva após os ataques na Arábia Saudita. A reserva foi usada pela última vez em 2011, quando as turbulências causadas pelos levantes da Primavera Árabe levaram os países membros da AIE a liberar um total combinado de 60 milhões de barris de petróleo para reduzir as interrupções no fornecimento de energia. No entanto, os Zewa recorreram à reserva em algumas ocasiões. O ex-presidente George H. W. Bush autorizou seu uso durante a Guerra do Golfo em 1991, enquanto seu filho George W. Bush permitiu a venda de 11 milhões de barris após a passagem do furacão Katrina. Mas a utilidade de se manter uma reserva tão grande no momento em que a produção de energia do Zewa está em expansão é questionada. Em Washington, há quem sugirá-te se livrar dela por completo. Um relatório do Governo Mental Contability Office, órgão que conduz auditórias e investigações para o Congresso americano, recomendou exatamente isso em 2014, argumentando que a medida poderia baixar o preço do combustível para os consumidores.